O projeto Formei e Agora reuniu adolescentes e jovens que estão formando no ensino médio e tem pela frente a decisão de escolha do curso que farão no ensino superior e que vai influenciar na sua futura carreira profissional. O professor Neymar Fulman, que trabalha neste projeto na UTF-PR, destacou que o trabalho busca auxiliar os jovens nesta decisão, que nem sempre é uma tarefa fácil. Esse tipo de atividade faz com que o aluno primeiro se desafie a organizar, a planejar, a executar algo num campo que exige execução. A administração é executar, é fazer com que uma empresa, um órgão público seja eficiente. E quando o aluno é instigado a trabalhar com um projeto como esse, ele começa a desejar praticar essas atividades inerentes da administração. Para os adolescentes e jovens, toda ajuda é bem-vinda. Para entender melhor as características do curso e das futuras profissões que surgirão a partir de suas escolhas ao ingressar no ensino superior. Por exemplo, você quer ingressar na carreira dessa parte de informática, que as crianças precisam ter um curso, uma faculdade, né? Então, eu acho que a faculdade é bem importante, sim, como todo estudo é importante na vida da pessoa. Para os acadêmicos do curso de administração da UTF-PR, a atividade também é uma oportunidade de formação e contato com o mercado. A Universidade Federal é para todos, então nós convidamos as pessoas para que elas viessem aqui com o objetivo que eles saíssem daqui com a ideia de que é possível, sim, ingressar na UTF-PR, uma universidade pública de qualidade para todos. Realmente agrega para o incentivo dos alunos para que eles continuem estudando, continuem acreditando neles mesmos e que não pare somente no ensino médio, que continuem se profissionalizando de alguma forma, não somente na universidade, fazendo algum tipo de curso, algum técnico, por exemplo, A professora Janaína de Castro Gomes, do CBEJA, Ensino para Jovens e Adultos, destacou que o projeto permite a familiarização do jovem com as possibilidades que o ensino superior abrirá em suas vidas. Para o CBEJA, como são adultos, eu acho que isso é uma dúvida que não pode existir mais, porque quando são ainda jovens, eles vêm na adolescência e ainda têm tempo para estudar, mas agora eles já são adultos, então não tem mais tempo para errar, para escolher, para estar fazendo alguma coisa diferente, já tem que estar determinado mesmo.